Hoje atendendo os diversos pedidos, vamos estampar guarda-chuva. Olá, eu sou a Pamela, vendedora da Diferencial Print. Muita gente fala que a prensa plana é apenas prensa para fazer camiseta, mas nada disso. Você consegue fazer diversos materiais planos, inclusive o guarda-chuva, que é um material diferenciado que pode aumentar sim o seu mix de produtos. Existem duas coisas que você precisa saber antes de estampar o seu guarda-chuva. A primeira coisa que você precisa saber é que muita gente pensa que você vai ter que tirar o tecido para estampar. Mas não, você pode ver aqui na ponta do nosso guarda-chuva, ele está bem apertado com o arame. Sendo assim, você vai estampar ele aberto mesmo. A segunda coisa que você precisa saber é que essa superfície aqui, ela é feita de plástico. Então tome cuidado na hora de estampar, porque pode derreter e ficar manchado de preto o seu guarda-chuva. Agora vamos usar um pouco da cola spray para você não correr o risco de dar aquele sombreado no seu guarda-chuva. Pronto, agora vamos ajustar o guarda-chuva na prensa, lembrando sempre que tem a superfície de plástico que pode derreter. Então o recomendado é você deixar para fora da prensa. A configuração para você usar ele, 200 graus, 20 segundos, pressão forte, para poder pegar bem por conta do arco mesmo do guarda-chuva. Todos os produtos que você viu nesse vídeo, a cola spray, o papel sublimático, o guarda-chuva, a prensa plana, você encontra aqui, na Diferencial Print. Diferencial Print, estampe o seu sucesso. Gostou desse vídeo? Acompanhe a Diferencial Print nas redes sociais. A nossa empresa é muito mais do que uma empresa só com produtos para sublimação. Aqui você vai encontrar cursos, workshops, todas as novidades do mercado da sublimação, conteúdos para você crescer ainda mais ou começar seu próprio negócio. Então, deixe seu like, comentário, se inscreva no nosso canal do YouTube. Diferencial Print, estampe o seu sucesso.